E é isso aí galera, estamos ao vivo com o nosso Motolink, é isso mesmo, e na Avenida Atlântica no bairro Chavante Atrás do CEP 210, um ponto que virou lixão, é isso mesmo galera, virou lixão Como vocês podem ver aí no vídeo, morador, isso daí é morador, isso daí não vem de outro local não É morador jogando lixo aí atrás do CEP 210, galera vamos pedir consciência aí, o prefeito Vaquinho Junto com o vereador do bairro vem sempre fazendo limpeza nesse mesmo ponto E a galera parece que não aprende, mas também não é só morador não, tem veículos de outro município Conforme vocês podem ver aí, despejando lixo, é despejando lixo atrás do CEP 210 Então galera, a população aí, os moradores estão pedindo mais fiscalização para poder estar inibindo esse despejo irregular de lixo Tamo junto galera e até o nosso próximo Motolink